É Paraná e padecer para a pega. É o seguinte, tem três bichinhos para trazer para cá, viu? Vai, vai vir. Olha, é uma garrotinha que está com umas verrugas, sabe? Aí tem uma que está com uma bicheira e tem aquela bichinha lá, brabinha, virada da pé. É valente o nome da bichinha lá. É valente o nome da bichinha lá. O nome dela é dama vaqueira. Onde ela passa, o vaqueiro não cai de nele. Mas a bicha é noventa. É. Tem uns vídeos no canal dela. O cabra não deu fim porque não aguentou não. Tanta queda que ela deu. Pequenininha, pequenininha. Ela pequena, pequena mesmo. Agora, ela está dois tantos do tamanho. Ela já faz raiva, viu? Ela já faz raiva. Do jeito que vem, ela parte e joga os pés. Uma eu peguei ela lá na serra. Tanto morde como dá coisa e dá patada. Foi uma luta para botar ela no chão para aplicar uma injeção. Foi uma luta, não estou dizendo, pequenininha. Agora, sinceramente, ela ajudei. Ela machuca o cabotorinho. É. Aí, uns casquinhos finos daquilo. O que é que faz no cara? Corta na hora. Corta na hora. Ah, beleza. Vamos botar um vinho. Vamos tirar o rastelo. Vamos dar uns caras para lá lá. A chugada. Dá para tirar a tinta. Júnior, como é que tu pegaste tequila? Fala aí de novo. Porque eu vinha filmando ali, mas o microfone estava mudo. Ele é meio sabido, sabe? Eu fui pegar ali embaixo. Toda vida que eu ia com a mão, ele queria correr. Mas eu sou malandro, peguei uma garobinha. Abri um laço, botei a mão dentro. Quando ele veio para... Jogar. Só pode. Ele pensei que ele era sabido. Agora essa vida é ele. Pegou fácil demais. Agora vai para trabalhar. Mas, bicho, esse cavalo... Nós andando a pé, lutando para casa aqui. E o bicho, sem deixar a gente pegar. Tem uma malícia. Tem uma garobinha, sabe? Aí, o cavalo já... Sem tempo. Costuma correr ali. Aí, vamos deixar o menino... Trabalhar. Eu vou fazer uma bloquinha aí. Sabe? É o carro de tequila, né? É o carro de maquiagem e os poletas por lá. É, ué. É. Os cavalo aí. Os caras ganham o lação. Sabe? Agora tem uma cor aí. É. É, vocês vão... A gente vai estar acompanhando por aí. O menino vai dando certo. Vamos dar uma paradinha agora para nós tomar aquele café ali. Antes da gente entrar na mata. Era bom. Para acompanhar vocês ali. É. Agora ali é tirar... Tirar elas do gado, né? Ela vai se separar do gado, né? Eu acredito que ela se separa. Deixa ela aí e não passar ela depois, né? Para não mexer com o gado. É. Para não estressar o gado. É, para não estressar o gado, né? É. É. Aí dá certo. É porque você não trouxe o nosso amigo, não? Vamos aqui no carro, mamãe. Kevin? Kevin? É. Ele trouxe o seu amigo Kevin. Eita, rapaz. Vai dar uma gatingueira de mais nós. É, Kevin, velho. Ah, rapaz. Vamos por cá, meu patrão. É. Arrocha. Ele manda um alô aí. Um salve aí para a vaqueirama lá de Laje Espintada. Laje Espintada. Chão Jaquim, Jaquim. É. É. Menina ali de Jampi, né? Do Jampi, né? É, do Jampi. Tônio, né? Tônio, né? Tônio, né? Tônio, né? Tônio, né? Nosso amigo Pedro lá, o velho, velho Chaga. É. Os cabos mateiros, tem um menino bom, viu? Tem um menino bom ali. Menino bom. Rafael do Leite, gente boa demais. Mateiros também. Isso aí. Tudo nós raqueiramos aí, né? É. Equipe pega de... Pega de boi lá, né? Menino. É. Tem umas equipes aí. É. Equipe bota furado, né? Bota furado. Equipe quebra pau. É um bocado de equipe. Tem um bocado de equipe que os cabos botaram aí. Nossa, nós não botemos a mãe de anão. É. É. Equipe sai do meio. É. É. Equipe sai do meio. É. Porque quando nós vamos, tem uma coisa. A quebradeira é grande. Mas tá. É isso. Cabo é presepeiro, é isso? Ei, bota pro café? Bora. Vamos lá. Um cafézinho com bolacha ali, pra nós descer na mata. É. 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 É uma quebra pro nosso amigo Fuxico. Um cafézinho aqui. Que que é pra... Um cafézinho pra descer pra combata aí. Ah, bota aí. Vem pro trânsito. Ei. Raqueiro é. Aguanta lá. Se isso depois... Eu não quero que você conte a história. Não conte o nome, não. Sim. Não fale o nome, não. Sim. Porque o cara acompanha a gente também. Ele vai ter vergonha. A gente tá pra envergonhar. A gente tá pra contar as histórias. Não, não, não. Daquele rapaz que você foi pegar o touro. Era você e Juninho, não era? O touro ali naquela fazenda vizinha. Que o caba rodeou um coqueiro. Foi... E o touro dando uma barrada a um coqueiro lá. E quebrou os dedos. Sim, rapaz. Foi. Tu tava tudo bem? Não. O que foi ali? Foi nada. Ele e o menino lá foi. Foi, né? Eu disse que eram os bezerros, sabe? Aí quando eu cheguei lá, eram dois touros. Dois touros. Eu andava ali montado num carralo que foi de menino aqui. Um carralo cada um. Bruto, sabe? Feito. Minha carreira dele no touro eu peguei. Na segunda eu requei quatro estacas. Fique de maria. Fique de maria. Foi. Era um carralo forte. Um carrãozão. Aí você que botei no touro, o touro virou-se no meio da rua. Ele deu logo uma carreira na burra. Uma outra do boneco. Foi. Aí deu uma carreira nele. Carro de pegar na burra. Fuxi que tava também? Fuxi. Tu sabe quem é? Tu sabe a conversa. Eita! Não fala o nome não. Aqui não é pra falar o nome do nome. É. Vai queimar o nome do rapaz não. Aqui não é pra queimar o nome de ninguém. É. O maluco ficou apertado, não foi? Rapaz aí tava numa burra gaúda. O burro botou nele. Ele disse que saia do meio. Vige de maria. Com burra e com tudo. Derrubou com tudo. Derrubou com tudo. Ele derrubou e quando ele correu veio debaixo de um coqueiro. Ele disse que não corra daí não que o touro lhe pega. Vige de maria. O touro tava cuspindo pinto. O touro deu uma partida tão grande que aceitou a testa no coqueiro que ele ficou bebo pra cair. Ele disse corre que é hora de tu correr agora. Era um touro pra quantos quilos lá? Dezenta e oitenta deu. Era um boião. Era perigoso. Era um boião. Derrubou com burra com tudo. Era anelorado o bicho? Era anelorado. Um boi cabando. Ele levou a burra com tudo. Mas caiu no chão que a burra já ficou mais do chão e o boi com menos burra na cabeça. Você disse que era burra. Não era burra também? Era meia burra sabe? Pra correr perto de boi. Mas dessa vez não deu tempo pra se salvar não. Ele falou assim rapaz. Ele disse nossa senhora. Não rapaz. Foi que tinha dois bichos que tinha passado pra lá. Doze bezerros. Sabia que acabou a raqueta. Mas já tinha vindo ali. Juntaram o gado todinho e estava comendo desses bezerros. Quando eu cheguei na bebida e pia as patas dos negros. Era grande. Era grande. Era quantos touros? Era dois touros. Um branco e um vermelho. Mas foi pego. Foi pego. E era burra boneca e o carrão. O carrão. Mas ele ainda correu pro teu lado? Como é que foi a história? Ele correu pro meu lado e foi montar na garota pro carrão. Sabe o carrão era meio manhoso? Pão todos nos pés. Pois. Não era barato. Não era meio manhoso. Mas deu muito certo aí não. Ele não aceitava botar nem a mão na garota dele. E o que que ele fez pra se proteger do touro? Hã? Foi só que foi o coqueiro. O coqueiro? Aí correu pra dentro do coqueiro. Porque o touro quando partiu nele no coqueiro. Aí deu com a testa né. Aí ficou bem pra cair. Eu digo corre que era hora de espirrar agora. Agora se o boi pegou. Não dá dia que correr tudo junto né. É. Pô. E ele ia levar cavalo com tudo. É. É. Manda um alô aí pro raqueirão de Campo Redor. Lá pros meninos lá. Que bonitão. Que acompanha a gente aí ó. Alô aí. Tô. A galera lá de Ricardo. Menino da Lagoa do Meio aí. Pra tudinho lá. O moleque também gosta da pega de boi. Ó. Pessoal raquejuninho aí. É. Tamo por cá. Tamo por cá. É. Vamos continuar o cafezinho aqui. Pra nós descer na mata né. É isso aí pessoal. Que mal. Eita menino. Guarda a marra ali. Tão um chucadinho aí no. Ela não viu né. É. Ela não lembra se ela está com chucadinho. Eu acho que ela está com chucadinho aqui. Aí. Ó. Fica os três cavalos aí. Eita. Vocês estão ajeitando isso aí né. É. Vai puxar aqui pra cá. Chega menino. Pra cá. Vamos tirar essa foto aqui. Vem pra cá. Vamos tirar essa foto aqui. Eita. Boa. Boa. É ó difficulty. Boa. 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 View happier. Boa tallisca. Boa. 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 Boa Something. Tchau.